Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Boa noite, pessoal do TV Galáctica, boa noite, pessoal do meu canal Karen Rodrigues, Facebook TV Galáctica, Rádio Cutia, não, é TV Cutia, TV Cutia, Espaço Galáctica e Wagner Dorim. E também boa noite para o YouTube do Wagner Dorim e boa noite aqui para o pessoal do Instagram. Bom, hoje as perguntas são extremamente técnicas, praticamente da mesa multidimensional turiana, acho que a minha equipe não foi naquelas perguntas de ontem, né, que a live estava bem interessante com o Marcelo Borges, para quem é do Instagram, a minha live ontem não tinha como compartilhar com vocês porque o Marcelo Borges está aqui no YouTube, né, então não tem a plataforma para o Instagram. Então vamos lá, pessoal. O assunto de hoje é como viver, deixa eu colocar aqui, ó, como viver com a renda de terapeuta multidimensional. Então hoje Karen responde, está babadeira e vamos falar sobre prosperidade financeira, como se tornar um terapeuta multidimensional, curas acturianas e fazer uma breve introdução da mandala acturiana de abertura. Um direito de contar como ela funciona e qual o melhor jeito de utilizá-la e muito mais. Ixi, hoje eu esqueci de baixar a mandala. Se você ficou curioso, você pode participar também da minha comunidade, não, da minha família acturiana, que é pelo Telegram, que lá, para quem se escreve nos links, a gente dá vários cursos introdutórios à quinta dimensão, expansão de consciência, espiritualidade e um pouquinho da parte dos nossos irmãos estelares, né? E lá é só você fazer o pré-cadastro e participar de todos os eventos gratuitos. São seis vezes por ano que eu faço também. E quando o evento estiver próximo, você já vai ser direcionado para a página de inscrição. Então é karenrodrigues, com z, acturianos.com, barra, família acturiana, barra, é, e barra, pronto. Então vamos para as perguntas? Ai, deixa eu falar aqui com a Naná, com o pessoal que está aqui comigo aqui, sempre me esperando aqui no YouTube, a Naná Tribuse e a Tamires. Um beijo para vocês, Solange. Neuza, Paula, Zuleika, Lilian. A Naná ficou apaixonada pela live de ontem. Então tá, ó, eu falei para vocês que eu ia fazer a live de sexta-feira, de tarde, para vocês também acompanharem um pouco da minha vida aqui, né, no sítio. Eu estou morando no sítio. Aliás, está um frio, gente, eu estou com lareira aqui. Oi? Ah, é, o Dorinho me deu uma égua. Cristal. Ela é uma preta azulada, é linda, azulona. Maravilhosa a minha égua. Ela chama Cristal. Eu fiquei pensando assim, que nome que eu dou para a minha aguinha, né? Aí o Pleiadis é estranho. Eu adoro o nome de planetas. Acturus, eu ia dar para o meu cachorro Spock. Mas aí Acturus, Acturus ia ficar estranho. Então eu fiquei pensando, que nome que eu dou para ela? E aí eu lembrei de Cristal. Eu achei interessante Cristal. Eu queria dar nome de Santas, da Conin, mas ia ficar estranho. Então eu acho que Cristal combina mais com uma égua, né? Uma potranca. Ela é potranca. Outra. Outra. Você sabe que eu estou com um filtro aqui no Instagram que deixa o meu nariz arrebitado. Eu acho que eu vou fazer plástica no meu nariz e arrebitar ele. Fico muito gata com o nariz arrebitado. Para quem quer ver, corre lá no meu Instagram. Eu, Karen Rodrigues. Ah, esqueci de me apresentar. Eu sou sua terapeuta preferida. Bom, antes de eu ir para as perguntas, pessoal, o que está acontecendo assim, né? Eu estou morando aqui no sítio, então eu pego mais a frequência da natureza. Não sou muito de assistir TV, né? Eu assisto mais YouTube quando eu preciso estudar alguma coisa. Então eu estou um pouco desconectada das cidades, então eu não sei o que está rolando, né? E assim, o que eu percebo, né? Conversando com os alunos mais próximos, amigos, íntimos, que dentro da espiritualidade, a gente está tendo, assim, não é bem ataques, mas um atrapalhar para aquela pessoa que está vibrando na luz, né? Que quer ajudar o plano espiritual. Então, quando a gente não tem proteção extra, quando a gente não tem conhecimento de como esses seres nefastos... Dorinho, pega um copinho de água para mim. Esses seres nefastos, eles começam a atacar a gente, e eles não conseguem entrar no nosso campo, porque a gente está com a frequência elevada, eles começam a atacar o nosso entorno, né? Família, animais, amigos, né? De repente, você trabalha para alguma empresa, então você tem ataque ali de funcionários que trabalham junto com você, às vezes até seu chefe, e isso acaba atrapalhando aí, baixando sua frequência para que você realmente receba aqueles ataques desses seres negativos, né? Eu estou com o microfone aqui, eu queria saber de vocês se está bom, porque quando eu coloco aqui perto, como a mofadinha dele perdeu, estoura muito áudio. Então, eu coloquei ele aqui embaixo, aí vocês me falam se está bom ou não, tá? E aqui, o barulhinho é da lareira, aqui estourando o fogo. Então, o que eu penso em falar para vocês, galera? A gente tem que subir a nossa frequência, mas a gente também tem que blindar tudo que é nosso. Ah, obrigada, Naná. Tudo que é nosso. Por exemplo, se você trabalha para uma empresa e você tem vários clientes, se você tem pai, mãe, primo, tia, tio, pessoas que você ama, animais, casa, patrimônios, sempre peça também para blindar, né? A sua família em primeiro lugar, os seus amigos, né? Quem é a gente quando a gente não tem verdadeiros amigos, né? Os nossos amigos são aqueles que são termômetro, até quando você está errada. Poxa, por que você está fazendo isso? Porque quando a família vem reclamar, você fala Ah, minha mãe, meu pai é chato. Meu irmão pega no meu pé, ela tem ciúmes, essas coisas, né? Mas quando o amigo fala, a gente escuta. Então, a gente tem que também blindar os nossos amigos, os verdadeiros amigos, né? Porque quando a gente está um pouco fora dessa frequência elevada, até os amigos podem se afastar da gente, a gente nem percebe por quê. Então, eu estou pedindo assim, para vocês blindarem, né? Até quem não é meu amigo, Mas vocês criarem circuitos eletrônicos de proteção e quebrantável em volta da vida de vocês, dos clientes de vocês, daquilo que gera o teu autossustento, né? Das tuas finanças, do seu pai, da sua mãe, da sua casa, dos seus bens. Porque, infelizmente, essa galera ruim, eles atacam tudo que é em torno da gente, né? E quando eles não conseguem atacar, eles começam a se infiltrar para tirar a sua moral, aquilo que você tem de precioso na tua vida, então eles começam a atacar isso, né? Porque não conseguiu pegar animal, não conseguiu pegar família, não conseguiu pegar nada. Então, eles começam a infiltrar na questão de moral, de ética, essas coisas. Então, sempre a gente tem que estar blindando para que a gente possa aí, né? Se desenvolver espiritualmente, fisicamente, também aqui na matéria. Tá bom? Só um recadinho que eu queria ter dado para vocês. E assim a gente pode tocar nessa frequência que a gente está agora de transformação aqui do planeta, né? Então, vamos lá. Ah, então, eu não fiz as tardes aqui, até porque eu estou reformando a minha casa onde eu estou morando aqui no sítio, porque aqui era uma casa. De fim de semana ou de passar feriado, né? Não era uma casa para morar. Então, eu estou reformando aqui. Então, não está bonita a aparência. Então, quando estiver bonito, tudo arrumadinho, né? Aí a gente vai filmar no lago, na mata. Aqui a mata é muito bonita, é uma mata fechada. Olha, decreto. Gente, quando eu ensino vocês, a gente tem que sempre conversar, decretar, mantrar. São palavras de poder, né? Então, quando a gente quer se comunicar com as nossas grégoras de luz, a frequência angelical, os acturianos, enfim, com seres de luz, a gente tem que estar sempre fazendo preâmbulos, que é a evocação. Então, você invoca quem você quer conversar. Lógico, a mesa, ela é um portal para a quinta dimensão, porque ela é uma estrutura tecnológica dos acturianos. Então, quando você evoca, você também pode chamar a galera que você sente afinidade espiritual. Jesus Cristo, Sananda, né? Miguel Arcanjo, que todo mundo gosta. Então, eu peço, amado Arcanjo Miguel. Então, quando eu trago para vocês decretos prontos, é uma inspiração para vocês poderem formar e formatar os decretos de vocês. Não tem que seguir aquilo que eu escrevo. Eu tenho mais de 300 decretos, eu acho que é mais ou menos 300 decretos que eu compartilhei em e-books, né? Para os meus alunos. Mas vocês podem se inspirar, né? Vocês se inspiram naquilo que vocês têm afinidade e o decreto é a conversa que você tem com os acturianos. Então, quando você pede, você tem que pedir de corpo e alma e coração. Você tem que pedir aquilo que você precisa. E assim você consegue trazer essa egrégora, né? E essa questão de proteção. Então, um decreto que é muito conhecido é o Circuito Eletrônico de Proteção Inquebrantável, de Astré e Pureza, e também do Arcanjo Miguel. Eles criam o escudo de proteção. E esse escudo, ele é como se você fosse regar a sua plantinha e ela cresce cada dia mais. Todo dia você rega, coloca ali a vitamina, a compostagem, né? E aí a sua planta vai crescendo, 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 crescendo. Você vai cuidando. E o Circuito de Proteção é exatamente isso. Quanto mais você faz, mais ele cresce. E chega a ter 5, 10, 20 metros, 1 quilômetro. De tanto que você cria esse Circuito de Proteção. Então, é um hábito diário que vocês podem fazer. Eu faço sempre quando eu vou tomar banho. De manhã e de noite, né? E se eu acordo de madrugada, se eu sinto alguma energia estranha, eu já aciono os rancores, o circuito. Mas é a maneira como eu trabalho. E você pode fazer na mesa sim, tá, Ju? A Juliana Carvalho está me perguntando. Então, vamos lá. Eu vou para as perguntas, que hoje a gente vai falar do financeiro, né? Do nosso profissional, né? Que é, existe uma frequência da prosperidade na qual eu possa meditar e fazer visualizações? Sim, os actorianos, eles trabalham com formas geométricas, né? O universo, o criador que tudo é, ele é matemático e geométrico. Tudo tem explicação dentro da própria geometria. Por exemplo, a gente conhece a geometria da flor da vida, que está inserido tudo que existe nesse universo, né? Então, é a frequência de tudo que há, né? Então, os actorianos, eles trabalham com formas geométricas e matemática. Eles são extremamente numéricos e trabalham com frequências fotônicas, né? Então, existe várias mandalas que podem abrir a sua prosperidade. Como é que abre? Ah, eu vou olhar a mandala, eu vou abrir a prosperidade? Existe uma que é a da cocriação, inclusive ela está no nosso trabalho da mesa multidimensional actoriana, ela que sustenta todas as mandalas, porque ela é da cocriação. Então, cocriação é quando você quer criar algo. Então, você pode criar a prosperidade. Ou você pode criar a saúde, não precisa ser só a prosperidade, mas a gente está falando de prosperidade. Existe a própria mandala da prosperidade, né? Existe a mandala da autogeração. E existe a mandala também da autoconfiança, autoestima, né? Então, quando você está bem, você tem autoestima, você tem a ação, você cria, né? Você cria aquele sentimento de prosperar. E você tem um trabalho, que você é remunerado, e você tem ali uma intuição, né? E daquilo você pode transformar em algo que te gere mais finanças, você está gerando recursos financeiros para o teu campo astral. Então, como é que funciona? Você observa essa mandala, nos nossos olhos daqui da terceira dimensão, a gente vê um desenho geométrico. A nossa compreensão, se você for analítico, você vai ficar observando, mas você não vai entender aquilo que você está observando. Mas dentro daquela expressão geométrica, existe uma frequência de informação. E essa frequência de informação não é no seu entendimento racional, e sim através das suas células, moléculas, átomos, quarks e gams. É assim que trabalha. Então, em frequência e onda, que essa mandala vai viajar, e você vai usar os olhos só para observar, mas a captação não é através da sua pineal, e nem dos olhos, é através da captação que você está observando, ela simaticamente vai trabalhar no seu campo. Campo, aquele que é de informação. Então, se a gente fala do nosso campo etérico, se a gente fala dos nossos quatro corpos inferiores, que é os que mais a gente trabalha, do nosso corpo espiritual, da nossa aura e dos nossos chakras, é a captação de tudo aquilo que a gente vivencia durante o dia, na sua jornada aqui na Terra. Então, quando a gente observa uma mandala, a gente está captando aquela informação que é prosperidade. A prosperidade não é números. Mil reais, cem mil reais, um milhão de reais. Ela não é isso. Ela é abundância. É criar e gerar essa prosperidade na sua vida. Então, ela é um bom trabalho, é uma boa remuneração dentro daquilo que você acredita, porque você é limitado. Sim, você é limitado. Você acredita que um milhão de reais por mês é bom para você. Então, você vai ganhar um milhão de reais. E por que não ganhar dez milhões? Vinte milhões? Eu já estou pensando que nem grande, né? Vocês entendem? Então, é aquilo que você cria, do seu entendimento, que é a prosperidade, é o que você vai gerar, porque é o que você tem de conhecimento. Então, você vai ter mais oportunidades. Se você tiver clientes, vai ter mais clientes. Se você não tiver clientes, você vai trazer clientes novos, vai aprender a trabalhar com os clientes, como lidar com os clientes. É uma situação que o teu campo vai atrair como um imã, porque nós somos eletromagnéticos, né? Então, você vai atrair isso para a sua vida. Entendeu? Então, vamos lá. A Ana Lúcia está perguntando quem sou eu, se eu estou milionária. Lógico que eu estou milionária, Ana Lúcia. Eu sou milionária. Você não sabia? Eu sou muito milionária. Meu pai é o mesmo que o seu. Dentro do que eu creio que é bom, eu tenho, né? Então, a gente pode criar isso. Eu não estou vendendo riqueza. Eu estou explicando sobre mandala. Riqueza a gente não vende. Riqueza é um estado de espírito. Então, você tem que aprender. Nada na vida vai vir de graça para você. Então, não se vende riqueza. Se vende um estado de consciência. E aqui a gente fala de espiritualidade. Espiritualidade também está conectado com prosperidade. Eu acabei de falar. Não, é dinheiro. E sim, aquilo que você cria na tua consciência. Então, essa mandala, ela vai criar essa informação. E você vai atrair isso para o seu campo. Entendeu? E não é assim. Eu vi a mandala hoje. Amanhã, eu já estou milionária. Você vai trabalhar. Você vai entrar em ação para que aquilo ocorra. Por exemplo, se você trabalha numa empresa. E você ganha a porcentagem daquilo que você atende ou você faz. Você vai ter criatividade para redobrar essa questão. Você vai ter parceiros mais energéticos do seu lado. Porque você vai criar isso, né? A frequência atrai frequência. Vocês sabem disso. Você vai estar no lugar certo, com as pessoas certas. O cliente, quando for cotar preço, ele vai cotar com um milhão de pessoas. Mas ele vai gostar de você. Mesmo que o seu preço seja mais caro. Ele gostou de você. Então, é essa criação que a gente vai alimentando as nossas células, moléculas e átomos. Então, eu estou explicando aqui para vocês que é uma construção dia após dia. Quando a gente fala, as pessoas estão vendendo riqueza. Não existe isso, vender riqueza. A gente explica o estado de consciência. E no universo, ela tem as suas leis. E não sou eu que estou inventando. Isso já existe há íons de séculos e séculos. Então, por exemplo, por que uma pessoa... Vamos falar em finança. Por que uma pessoa é milionária e a outra não é? Vocês sabem disso? Vocês acham que é sorte aleatório? Ah, nasceu num berço de ouro. Eu nasci num berço bom, mas eu também tenho vários amigos que nasceram num berço mil vezes melhor que o meu e que perderam tudo. Eu tenho uma amiga que ela herdou um bairro inteiro. Ela, quando foi separada com as irmãs, ela ficou com... Eu lembro que acho que em 2008, a parte dela era 27 milhões. Naquela época de reais. Era muito dinheiro, porque hoje 27 milhões é como se fosse, vai, 50, 60 milhões. E ela gastou tudo. Não tem nada hoje. Então, quem fez a grana foi o pai. Ela não conseguiu replicar esse dinheiro. Eu conheço pessoas que nasceram num berço super humilde, com muita necessidade. Hoje são pessoas que estão super bem. Montam empresas em 10 anos, vendem por 10 milhões a empresa. Qual é a diferença dessas pessoas? Vocês pararam para entender qual é a diferença? Então, quando a gente fala, vocês compram sonhos, vocês estão vendendo. Não estou vendendo nada. Eu estou aqui na minha sexta-feira, 8h22 da noite, explicando para vocês como que a mandala funciona. E a gente entrou nesse gancho da prosperidade. Então, eu não estou vendendo nada. Eu estou falando de graça, né? Para que vocês entendam que isso é um estado também de consciência. E nesta dimensão, a gente quantifica, assim, financeiramente, tudo aquilo que você pode ter em liberdade. De conquistas daquilo que você acha que é bom. Tem pessoas que acham ótimo ter 10 milhões de apartamentos. E botar para alugar e viver de renda. E tem gente que não. Tem gente que é muito mais rico que essa pessoa que tem 10 milhões de apartamentos. E ela quer pegar uma mochila e viajar o mundo todo e conhecer lugares diferentes. E não precisa mais trabalhar. Porque tem tanto dinheiro. Ela calculou. Posso gastar tanto, deixar o dinheiro aplicado ali, botar em umas ações. Percebam. Isso também precisa ter conhecimento. Quando a gente vai atrás do conhecimento, quando a gente traz o conhecimento, a gente se desenvolve da melhor maneira. Eu tenho um conhecido. Não é cliente, é um conhecido. Que ele desenvolveu uma... Ele vem ali da agronegócio, né? E ele desenvolveu um cosmético que ele quer competir com a Vult. Não sei se vocês conhecem esse cosmético. A Vult colocou em vários pontos do metrô, de shoppings, o seu quiosque e cresceu muito. Ele quer competir com essa marca brasileira. Porque nós temos boas maquiagens também. E depois vender a empresa. Ele já calculou em quantos anos ele vai vender a empresa por 20 milhões. Qual é a diferença dele com uma outra pessoa que pensa... Ah, eu quero ser terapeuta multidimensional. Mas eu quero atender o mundo inteiro. Eu quero ir para o Japão. Eu quero ir para a Itália. Eu quero pegar o avião. Não tem diferença. Aquilo você traz para você. Só que não é porque você traz, você vai ficar olhando para o céu. Tocando flauta. Não. Você vai ter uma ação de trazer isso para a sua vida. Se faz sentido, ótimo. Se não faz sentido, não é para você. Porque aquilo que eu falei. Aquilo que a gente imagina que é a prosperidade, a abundância. Se a gente está falando em números, né? Quantificar isso. É o que você vai atrair. Você vai trabalhar X horas para aquilo. Vamos supor. Manicure. Quantas unhas ela precisa fazer para ela ganhar 5 mil a 10 mil reais por mês? Ah, não dá. Se eu trabalhar das 8 da manhã todos os dias, eu tenho que tanto. Ok. E se ela desenvolver um óleo de cravo que ela faz com a receita da vovó e ela coloca num potinho e ela vende a 25 reais. Aí ela já criou um produto. E vira um sucesso lá no bairro dela. E do bairro se expande para o outro bairro, para o outro bairro, que daqui a pouco ela está vendendo para o mundo inteiro. E aí a L'Oreal vem e fala, quero comprar o seu negócio aí que deixa a unha durinha. Eu vou te oferecer 5 milhões. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente precisa entender que a gente está se alimentando de informação. É igual você ler um livro. É igual você ir para uma universidade. É igual você ir para uma faculdade, aprender um monte de coisa e se jogar no mercado de trabalho. Você está aqui recebendo fotonicamente essa geometria para que o seu campo crie aquilo que é prosperidade. E aquilo que é prosperidade é efêmero. Cada um acha o que é. Para mim ser próspera é ter liberdade. Liberdade de eu fazer o que eu quero. Ah, Dorin, vamos amanhã viajar. Vamos ver que país. Eu estou louca para ir para a Tailândia. Vamos para a Tailândia. Vamos fingir que a gente não está na pandemia. Vamos para a Tailândia e nós vamos ficar lá um mês. E aí a gente vai lá também, aproveita e vai para Butão. Depois a gente vai lá para o Tibete. Vai lá com os monges tibetanos. A gente vai estudar. Quero estudar as escrituras sagradas. Ah, eu não entendo o idioma chinês qual que é mesmo. Escrevam aí. Esqueci o nome. Tem o nome. Aí eu não entendo o idioma deles. Eu contrato um cara para ele traduzir tudo para mim. E a gente viaja, fica em hotel legal, conhece pessoas legais. E para mim isso é prosperidade. Para o outro, não. Ah, eu quero ter dinheiro. Mandaria isso aí. Ah, eu quero ter dinheiro na conta. Eu quero comprar cinco coberturas em Nova York. Quero ter apartamento em Milão. E para mim está tudo certo. Porque eu tenho esses... Isso para mim é... Tudo bem, você está feliz, está tudo certo. Só que vocês têm que lembrar o seguinte. Na hora que a gente sair desse planeta, na hora que a gente sair fora desse corpo, a gente não vai levar cinco coberturas, não vai levar nada daquilo. Nós vamos levar, sabe o quê? As nossas ações e as nossas atitudes. E quando você está prosperando, é a hora que você vai mostrar exatamente quem você é. A sua índole, a sua personalidade, perante a sua família, perante seus amigos e perante a tudo. Aquilo que você fez em ação é que vai contar ponto. Não é o quantificado que você está acumulando ou criando. É a sua ação e sua atitude. Então, quando a gente fala de espiritualidade e prosperidade, a gente está trazendo uma informação limpa, na qual você também vai ter discernimento e consciência de trazer essa prosperidade, mas com sabedoria e harmonia. Por quê? O dinheiro, gente, ele é igual a faca. Ou ele te alimenta ou ele te mata. A gente só sabe como é a pessoa quando ela tem o poder financeiro. Sabiam disso? A ética, a moral. Tem tantas pessoas aí que não têm moral nenhuma. Vai lá, copia o trabalho do outro, rouba o trabalho do outro e acha bonito. Então, a gente também tem que criar esse campo com sabedoria. Você não precisa tirar do outro para você se beneficiar. Você não precisa mentir, não precisa manipular. As coisas acontecem naturalmente. Que nem aquele que a gente fala nos nossos decretos. Com alegria e glória. Porque a coisa vem para você. E é você que vai ter ação para que aquilo se desenvolva da maneira melhor. Entenderam? Então, eu não estou aqui vendendo riqueza e nem milionário. Eu estou explicando como que funcionam as mandalas. E aí, a gente não precisa também estar só com a da prosperidade. A gente pode também ter uma mandala de saúde. Se você não está com a sua saúde íntegra. Se você está ali com um órgão do teu corpo desalinhado. A gente pode trazer uma reconstrução, um realinhamento, uma melhoria para aquele órgão teu. A gente pode trazer mais vitalidade. Pode ir na causa que deu aquele efeito daquela doença. Tratar aquilo. A mandala é global. A saúde, quando a gente quer a cura, ela é total. Ela não é só do órgão. Mas da causa que criou também aquela situação. Então, as mandalas, elas trabalham cimaticamente. Ah, recebeu as mandalas da... Acturianas. Bacana, doce mel. Deixa eu interagir um pouco com vocês. Maria Dias da Silva me perguntou. Para eu me conectar com os acturianos, eu tenho que fazer o curso para ser iniciado, entrar em conexão? Abrir o meu campo para isso? Olha só. O curso, ele é um mapa. Para você trabalhar as suas questões. É um autoconhecimento. É uma limpeza e uma conexão com o seu divino através dos acturianos. Eles estão participando agora na transição planetária muito forte. São eles que estão ajudando a nossa consciência. São eles que estão ensinando a gente a parar de bloquear o campo, o fluxo energético. Porque a gente cria também, com as nossas crenças limitantes, com os nossos traumas, com a nossa biografia de vida. A gente vai criando blocos energéticos que você não consegue passar de ano. E às vezes a gente é tão inconsciente que a gente não tem a consciência desses blocos energéticos. Então a gente precisa de um mapa para a gente entender que nós temos blocos, bloqueios, né? Travas que tem que ser limpa para a gente se reintegrar a gente mesmo. Só isso. Desculpa meus cachorros aqui. É uma viagem para a gente mesmo. E quando a gente está em equilíbrio, a gente está em harmonia, a gente consegue se conectar com a gente mesmo, com o divino, com as leis cósmicas, com tudo aquilo que faz com que você tenha uma vida melhor aqui na Terra e evoluir o teu espírito com mais consciência divina. Então o seu desenvolvimento pessoal aqui vai ser fantástico quando você entra nesse trabalho com os acturianos. Porém, você não precisa da mesa para se comunicar ou conectar com os acturianos. Basta você querer fazer as meditações, né? Se não quiser fazer meditação, você pode subir a tua frequência através de conhecimento, estudar, que eles podem sim se comunicar com você. Se não se comunicar, não é porque você não é merecedora, é porque você não está com os teus canais extrasensoriais ativos para entender, porque eles estão aí trabalhando com toda a humanidade, tudo que existe, tudo que é vivo. Eles não estão só cuidando dos humanos, eles não estão só cuidando daqui do planeta Terra, eles estão cuidando de toda a nossa galáxia, porque nós estamos evoluindo, nós estamos indo para um outro patamar de luz, né? De mais expansão de conexão com o que é divino, tá bom? Então não precisa fazer meu curso, a conexão, ela é livre. Ele só vai te dar um mapa para que você ative suas percepções, consiga perceber eles, e aí a gente tem sim uma técnica que a gente trabalha para te alinhar e você se conectar mais rápido ainda. Isabel Alves Moreira. Oi, linda, muito feliz por conhecer o seu canal. Você nem imagina o quanto tem me ajudado. É surreal só agradecer você e ao Dorim. Gratidão, Isabel, fico feliz. É a nossa missão, minha e do Dorim, né? E acredito que todos os seres que estão aqui também no TV Galáctica. Karen, pode me explicar por que na MMA a minha prosperidade dá 100% e minha abundância também, mas não tenho um centavo. Você está abundante, né? Você deve estar sem crenças limitantes. Está faltando ação, acabei de fazer um discurso, né? Para que você entenda. Então, por que que não tem um centavo, né? O que que você está fazendo para ganhar o seu dinheiro, né? Se desenvolver. Por exemplo, se você quer ser só terapeuta e viver disso, você está fazendo anúncio pago no Instagram, no Facebook, para que o maior número de pessoas possíveis conheçam o seu trabalho? Na hora de fechar negócio, você sabe fechar negócio? Você é simpática? Porque tem gente que não sabe. Tem vergonha. Então, aí você tem que contratar uma amiga, uma prima, enquanto você não tem dinheiro para fechar para você. Depois, se tiver dinheiro, você paga uma secretária, que ela vai agendar para você. Tem vários poréns aí. A prosperidade está aí batendo na sua porta. Só que você tem que abrir ela para ela entrar. A ação e atitude, quando a gente fala do chakra básico, né? Do nosso sustento, do dinheiro, ele tem que estar 100% ali, vibrando. Então, você tem que fazer por onde as coisas chegarem até você. Tá bom, Silvia? A Manu falou que estava lá no Face, preferiu vir para o YouTube. Ai, que legal. Deixa eu ver aqui. A Sueli Santos está falando. Estou conectada com vocês por quanto da Vera Marfesa. Eu encontrei vocês, estou radiante por tudo. Cada vez estou abrindo a minha tela. E eu já tinha ideia que isso poderia ser real. Fui atrás da mãe aparecida. É dali o grupo de reiki. E aí conheci a Vera Marfesa. Por quantos de uma moça que curtiu o meu comentário. Aí cheguei até vocês e estou amando. Que bom, Sueli. Tá vendo? A gente tem jornadas, epopeias, para chegar no conhecimento, né? Ao conhecimento. Pessoas que estão ressoantes. Aquilo que a gente quer entregar de prosperidade, né? Botando para você, Silvia. A prosperidade, ela é assim. Você tem que ter muito claro o que você quer, tá? Não adianta você ter dúvidas. Então, eu não sei qual é a sua história, tá? Mas, por exemplo, se você trabalha a meio período num local e se sustenta daquilo. E quer ser terapeuta. E acha que ainda não dá. Esse acho que ainda não dá já começa a trazer bloques. Lógico que você pode tudo na sua vida. Outro dia, a gente fez a jornada dos 28 dias, né? Faz mais ou menos um mês com os meus alunos. E lá no grupo, tinha uma moça que foi super atacada. Mas muito atacada. E ela, lógico, ela melhorou tudo, a vida dela. Terminou os 28 dias, ela tocou a vida dela. Chegou uma semana que tudo dela bloqueou. Parou, parou de ganhar dinheiro. Ela não tinha dinheiro pra pagar aluguel. Era ela e um filhinho. Aí ela me mandou mensagem, né? Aí ela pegou e falou, 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 falou. Mas falou um monte. Que não tava com grana, que não tinha dinheiro pra pagar aluguel. Que ela era sozinha. Aí eu peguei e falei assim. Você tem uma ferramenta. Que você pode checar. Por que que você não está ganhando dinheiro? Se você sabe, você mesmo. Porque antes disso tudo acontecer, ela fez a mesa. E ela até criou um mini laboratório fazendo essências e vendendo. E ela tá vindo super bem. Falei, você chegou num patamar bom que você fez um produto. Por que que você tá assim? Você bloqueou alguma coisa. Eu acredito que é crenças limitantes. E eu só de conversar com ela, ela falou que quando acabou a minha mensagem do WhatsApp. Que não foi ligado, foi no WhatsApp. Já três clientes dela marcaram. E uma amiga dela, que não faz a mesa multidimensional turiana. Que é terapeuta. Ia viajar não sei pra onde. E passou todos os clientes pra ela. Olha só. E ela pegou e falou assim. Um desses clientes é tão, 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 tão importante. Que eu não sei lidar com gente importante. E eu tenho que aprender a lidar com gente famosa, importante. E, nossa, ele adorou o meu trabalho. Então, quando você tira aquilo que tá bloqueando. Porque ela deve ter entrado. Eu penso assim. Num desespero. Meu Deus, o aluguel vai chegar. Não tenho dinheiro. Meu filho, tô sozinha. Aí começa a fritar o cérebro. Gente, fritar o cérebro só vai levar vocês pra baixo. Você tem que fritar o cérebro pra... O que que eu faço? O que que eu posso fazer? Ação, trararã. Sair dessa frequência. Entrar numa frequência que te traga segurança. Porque quando a gente sente. A gente pensa e sente. O negócio acontece. Tá acontecendo rápido. Então, sente já segura. Já bem. Né? Então, nesse sentido. Ela entendeu que ela tava cheia de crenças. Limitantes. Ela se trabalhou. Ela falou. Agora eu tô ganhando muito dinheiro. Tô feliz. Gratidão, mestre. Eu falei. Muito bem. Tá vendo? Vocês têm a ferramenta pra mudar isso? Tá 100%? Então, ok. Pede pros acturianos te trazerem sabedoria. Por que que eu tô bloqueada? É crença limitante? Com certeza deve ser. Trabalha as tuas crenças limitantes. Porque na hora que você tirar. A tua prosperidade vai ser tão grande. Que tá lá vibrando 100%. Que você pode até ganhar na Mega Sena. Pode ser que você ganha na Mega Sena. Vamos lá. Eu vou aqui de novo pras perguntas. Karen. Um problema de convivência familiar envolve filha que não gosta da mãe. Pode ser trazido de outras vidas? Olha só. Esse negócio de karma. Karma, karma, karma. Em 2012 acabou. A gente saiu da roda kármica. Até porque a gente tem que evoluir. Se você ficar igual o ping-pong. Você não vai evoluir. Vai ficar sempre na terceira dimensão. E dali pra pior. Que você vai trazer todos os inimigos de vida passada. Porque a gente vai vivendo e vai criando amigos e inimigos. Isso é normal do ser humano. Então, se você vier numa outra encarnação e carregar na sua mala todos os inimigos. Aí fica difícil. Lógico. A gente tudo é um aprendizado pra nossa melhora. Mas pode ser... Eu assim... A gente tem que questionar. Pode ser que sim. Que numa vida passada vocês quebraram um pouco ali da tua rede de platina. E trouxe o negativismo pra essa existência. Porque a gente não tem essa lembrança, né? Pode ter aquela sensação. Mas não tem a lembrança total do que essa inimiga te fez que hoje virou sua mãe. Ou pode ser também que você tinha que encanar na terra. Você escolheu esses pais. E vocês não têm compatibilidade. Nenhuma. Né? É normal. A gente é diferente. É tão diferente que uma mãe e um pai, eles têm três filhos. Que os três filhos são diferentes. Um é artista. Outro é engenheiro civil. E outro é médico. E são totalmente diferentes. Não gostam das mesmas coisas. Nem parecem irmãos, né? E são da mesma mãe e do mesmo pai. Então, as pessoas são diferentes. Então, as suas ideias, de repente, não são ideias compatíveis com a sua mãe. E vice-versa. O que precisa ser trabalhado aí? O respeito. Né? Então, os dois espíritos têm que trabalhar esse respeito. De não invadir o espaço do outro. De entender como o outro funciona. E respeitar e ter um bom convívio. Entendeu? Então, eu acredito que é mais ou menos isso. E eu vou ter que acelerar aqui demais. Porque tem o Paulianuse. Deixa eu ver aqui a Manuf falando. Karen amada. Babado fortíssimo. Eu consegui, na MMA, limpar o karma de toda a energia negativa do meu nome. E dos meus sobrenomes de pai e mãe. E de toda a minha árvore genealógica. Super feliz. Topíssimo. Aí já são cargas energéticas que a gente vai trazendo da ancestralidade. De pai, de mãe. Que não deveria ser, né? Porque quando a gente é ser de quinta dimensão pra cima. O nosso DNA é único. A gente não traz nada da mãe e do pai. Nenhuma carga. De nada. Porque você é único, né? E aqui na terceira dimensão você traz a carga genealógica da sua família. Dos seus ancestrais. Então, às vezes tem doenças repetitivas. Manias repetitivas. Ocorrências negativas repetitivas. Então, a gente consegue limpar isso. Que é diferente desse desacaso aí que você tá com a sua mãe. Né? Então, é isso. Essa mesa é mágica. Não consigo imaginar minha vida sem ela. Gratidão, Karen Linda. Minha terapeuta favorita. Errei! Luciana Maia. Karen, você tem sugestão para limpeza de obsessor encarnado? Sem interferir no outro e sem cada... No seu caminho. Gente, esses obsessores encarnados são os piores. Eu chego até a rir, né? Porque para uma pessoa parar a vida dela para ficar prejudicando a vida do outro, o tempo que ela tá perdendo, a carga negativa que essa pessoa está tendo na vida dela, se ela soubesse o quanto é ruim que ela está criando, ela não faria mal a ninguém. Todo mundo viveria em paz. Mas é o campo vibratório, né? Você só vai ter aquilo que você permite. Tá bom, Lucineia? Permitiu, ele vai entrar no seu campo e vai te perturbar, vai te irritar. Então, aprenda a lidar com pessoas que te perseguem, que ficam ali querendo te atrapalhar. A partir do momento que você se empodera da sua vida, né? Das suas coisas, de se empoderar de tudo, ninguém tem direito de atrapalhar. A pessoa vai ficar, fala com a minha mão, porque eu não tô afim de falar com você. É mais ou menos por aí, né? Enquanto você dá foco e atenção a esse obsessor vivo, que pode ser um ex-marido, normalmente é alguém que tem inveja de você e tá lá te defamando, inventando um monte de história, te perseguindo, né? Aquelas pessoas mal-intencionadas, né? Psicopatas, né? Que a gente fala. Que você vê novela, é igual novela, né? Vai lá, eu vou destruir a vida dela, os amigos dela. Vou mandar um monte de... São pessoas más, são pessoas desequilibradas. Então, você não tem que dar atenção a isso. Você tem que dar atenção ao quê? Ao que você quer pra tua vida. Amigos decentes, uma frequência mais elevada. É esse teu foco. Se todo mundo parar pra olhar todas as pedras que jogam em você, em toda árvore, né? Você vai ficar sem nada. Então, presta atenção em você, naquilo que você quer. Porque vai ter sempre gente que vai ter inveja, que você vai... vai perturbar a energia dessa pessoa, né? Não tem como a gente controlar a cabeça de uma pessoa em desequilíbrio, né? A gente tem que jogar luz. Mas joga mais luz pra você, se foca em você. O que você pode pedir? Pros aturianos. Não é bem um decreto. É pedir para se desligar energeticamente, espiritualmente, mentalmente, dessa pessoa. E que essa pessoa fique muito longe de você e seja feliz. porque se ela está te prejudicando em algum grau, né? Defamando, fofocando, perturbando, né? E você se irrita porque você está deixando esse campo entrar. Mas se isso também está te incomodando, fala com os aturianos. Olha, eu peço que essa pessoa encontre o caminho dela e me esqueça. Não precisa de um decreto específico. Só conversa com os aturianos e peça. E se isso for divino, se for um aprendizado meu, que eu tenha sabedoria e compreensão para suportar este obsessor vivo, né? Eu sei que tem coisas mais profundas. Eu estou dando exemplo de pessoas psicopatas, assim, né? Mas eu sei que tem problemas com herança, né? De irmão nunca querer que você tenha atuado as coisas e fica fazendo um monte de coisa, atrapalhando. Eu sei que existe isso. Que tem pessoas que estão ali para atrapalhar mesmo. Isso realmente existe. Que é uma coisa assim que quando você vai escutar histórias, você fala, meu, parece novela mexicana. De tão ruim que a pessoa é. Mas, é... Tudo tem solução. Né? Se você está em harmonia, está de bem, aquela outra pessoa não vai conseguir chegar em você. Porque você está bem. Aquilo não vai te afetar. Você está numa outra vibe. Você está numa outra frequência. Né? E mudar de país, mudar de casa não vai resolver nada. Quem tem que mudar é a gente. Tá bom? Pessoal, acho que já dá. Boa noite, Karen. Essa mesa é a MMA maravilhosa. Obrigada, Eloá Carvalho. Fico muito feliz. Deixa eu ver aqui. Acho que tem mais pergunta aqui. A Rubia Fischer. Gostei do que você escreveu aqui. Hoje fiz a minha página como terapeuta multidimensional. Aê! Assim que as pessoas vão chegar até você. Gratidão, Karen, pela mesa MMA. Não atendi ninguém, além de familiares, por enquanto. Mas me sinto tão bem e tão energizada. Gratidão. Rubia, você já deu o primeiro passo. Já montou a sua página. Pessoas que gostam disso vão chegar até você. E vão começar a procurar o seu trabalho. Ah, Manuf, muito bom. Divórcio energético desses obsessores encarnados. A MMA faz. Faz sim. Também tem um divórcio energético. Mas nesse caso é melhor conversar, porque a gente tem que explicar para os aturianos o que está acontecendo, né? Para que eles possam até dar discernimento para a gente. Para que essa pessoa pare de ficar ali perturbando a vida, né? Olha lá. A Ione Rodrigues Moura Narbuti. Vocês têm a mandala para oferecer, Karen? Também não sei divulgar meu trabalho. Risos. Aceito nos aturianos. Eles podem ajudar no campo financeiro? Olha só. Não saber divulgar o trabalho. Existem cursos. Como você também fez cursos. Não sei se você é minha aluna, né? Do meu curso. Dentro do meu curso tem o curso que a gente dá do Vini, que ele ensina vocês a saírem do zero para que vocês consigam, pelo menos, colocar no mercado o trabalho como terapeuta. Quem compra o meu curso, a gente dá esse curso. Tá? Mas tem cursos também que vocês podem comprar na internet que fazem você se desenvolver. Se você não é uma boa oradora, você pode escrever. Escreve blogs. Compartilhando sempre no... Ah, você ainda não é Ione. Tá? Então, para a gente... Quando nós somos profissionais liberais, aquilo que depende do nosso trabalho para o nosso ganha-pão, as pessoas têm que chegar até você. Então, você tem que ter muita criatividade para atrair as pessoas, né? A gente está hoje na era da informação. YouTube, Instagram, TikTok, Telegram. A Ione Crosta falando... Ai, que susto! É outra Ione, é só xará. A Ione Rodrigues Moura na Dulce. Então, você pode colocar lá vídeos mostrando o que é a mesa. Cada um faz da maneira que sente no coração. A gente tem mania de ficar imitando aquilo que a gente acha legal. Não tem que imitar. Cada um é único. Se desenvolva da maneira que você acha legal. Mostre um gradeamento. Fala de uma mandala. Faz ativação de alguma coisa ao vivo para todo mundo. Ah, eu tenho vergonha, então eu vou fazer gravado. Manda no TikTok. Manda para um artista da Globo. Gente, usem a criatividade. Aí as pessoas vão entender, vão conhecer e vão ter curiosidade. para passar com você. Pede para alguma amiga tua que é famosa, que tem um monte de seguidores. Fala, ai, amiga, me ajuda. Posso fazer uma mesa para você ao vivo, para as pessoas verem, das pessoas que... Vamos, quando é amigo, lógico, vem que a gente mostra e as pessoas vão ver. Vocês têm que aparecer. Aparecer. Se não, paga no Google, é do Word mesmo. Vai lá, paga e coloca em primeiro lugar seu nome com as palavras-chave que está tudo certo. Vai chegar, gente, até você. Mas vocês têm que conhecer o público, têm que saber o que você está fazendo para chegar nisso. Existem cursos, gente. Eu não sei mexer com o Instagram. Não sei. Eu tenho uma equipe que trabalha para mim. Eu falo o que eu quero, eles vão lá e montam. Eu não sabia fazer nem capinha. Depois eu peguei, aprendi o Canva. E aí eu fazia minhas capinhas. Não sou designer. Então, lógico, eu ficava feio. Aí eu contratei hoje uma equipe que faz as capinhas, que fazem tudo o que eu peço ali. Entendeu? Então, tudo tem curso. Tudo tem curso e vocês têm que se desenvolver nessa área. De que maneira vocês querem se mostrar? O meu trabalho se desenvolveu organicamente. Porque eu comecei a ter vídeos no YouTube. Fui entrevistada numa TV e a partir desse vídeo que virou viral mundialmente, eu fiquei conhecida dentro da minha área. E isso foi que me abriu todas as portas para que eu possa hoje... Hoje eu cheguei onde eu cheguei graças a isso. Eu tive muitas visualizações no YouTube que nem era no meu canal. Foi no canal do IEM. E eu agradeci ela pra caramba, a dona do IEM. Aí ela falou, nossa, todo mundo só me processa e você está me agradecendo. Eu falei, mas é lógico que eu tenho que te agradecer. Tem gente que gosta de aparecer, tem gente que não. Tem gente que tem vergonha, mas tem gente que adora. Então, criem oportunidades. Mas, gente, com sempre, com ética moral, tá? É aquilo que eu falo. Não precisa tirar do outro para que você possa ficar bem. Não precisa aproveitar e usar ninguém de escada também. Por quê? Pessoas que usam pessoas de escada, o tombo é fácil e a pessoa nunca mais se levanta porque não sabe o caminho. Mas quando você cria o seu caminho e você vai construindo o seu profissional, a sua vida, não tem quem te segura, né? O seu comprometimento, a sua seriedade, o seu desenvolvimento profissional é o que vai valer quando você está aí de bem e mostrando o seu trabalho. Não interessa se é YouTube, se é frase, se é mandala. É aquilo que você pode entregar que vem do seu coração. Tá bom? A Nóbrega e a S. falou que também não entendi nada. Bom, gente, eu vou ter que me despedir. Hoje eu respondi duas perguntas. Olha só, um programa inteiro para duas, três ou quatro perguntas e ficou um monte de fora. Gente, bom fim de semana para vocês. Beijinho. Terça-feira que vem, eu quero que vocês escrevam aqui nessa live o que vocês querem que eu fale. Vocês querem que eu volte na alma gêmea? Porque, olha só, eu preciso em 50 casamentos. O ano está acabando, não é esse ano, né? Do dia que eu fiz a primeira live. Foi em março, né, Dorin? Março ou foi abril? Março. Então, eu tenho até março do ano que vem para ter 50 casamentos, hein? Nisse, se você quiser entrar na lista de espera lá do curso, é nesse telefone aqui, ó. Deixa eu colocar. É no WhatsApp 11981783270. Vocês podem pedir ali a lista de espera do curso. ela dá um link para vocês já se inscreverem. Vai ser em maio. Acho que vai ser dia 20. Olha, eu sou muito ruim para a data. Depois do dia 23 que a gente lança. Tá bom? E é isso, galera. Beijinho de luz para vocês. E até... Daqui a pouco. Até daqui a pouco. Quem? Eu hoje. Você, né? O Dorin e o Paulo Leonuzo. Beijo, lindonas. Até mais. Eba! Tem um casamento aqui. Cristina Salgueiro, sim. Ainda vai vir no meu casamento? Já conheceu, Cristina? Arrasou! Ou ainda não? 50 bolos, gente. Eu preciso comer 50 bolos. E aí, ó. Se vocês arrumarem casamento e não me convidar, eu vou ficar chateada. Mas vou ficar chateada mesmo. Porque eu quero ir nos casamentos. Tá bom? Beijo, galera. Bom fim de semana.